Esse é um IBM PC Conversible 5155, primeiro micro portátil da IBM, pertence ao nosso amigo Ryuker. Todo mundo muito cansado, mas não cansado o suficiente para não abrir essa belezinha. Você está abrindo pela primeira vez depois de ter comprado, certo? Exatamente. Vamos lá sujar um pouco o apartamento, está muito limpinho. Cuidado. Já começou com o Manuel. A pontinha. Um pouquinho. Contorno normal de qualquer fonte. Está muito novo. Nossa. Muito, muito, muito novo. Vamos botar o mundo nesse Discovery chato aí. Vamos lá. Ok. Temos um botão aqui. Ó. Muito, muito novo. Ah, que delícia. Teclado IBM é outra coisa, né? Vamos lá. Agora vamos para a segunda parte. Eu não estou gostando desse equilíbrio aí. Acho que o... Temos algumas opções para... Os nossos espectadores ficarão agoniados de ver isso. Nós temos algumas opções quando estamos tratando de usar os equipamentos. Com... E sem... Aventura. É. Tem que ser com aventura. E aí não é por nada. Não, o cabo não é tão novo, não. Achei que era... Primeiro uso igual ao Commodore 16. Vamos agora... Como toda boa casa, precisamos desligar alguma coisa para ligar a outra. Vamos desligar... A televisão. Ok. Ah, hum. Isso de passivo. Testezinho de memória. Obviamente não vai dar boot. Porque não tem disquete. Duh. Isso aqui não tem disquete na caixa, normalmente vinha com MS-DOS, né? Ou não? É. Pelo menos o drive está lendo. Ó. O pipi. Dentro do manual não veio nenhum. É 512K só. Nem a 640K. Nossa. Vai ser difícil dessa tela sair bem no vídeo. Está aparecendo uma imagenzinha do computador com as Fs. Ele está mandando apertar F1. Hum... Não. Também estou... Opa. Basic. Basic. Basic Resident. Ah. Ah, isso. É. Vamos ao primeiro acessório da linha. A impressora do kit se encaixa atrás dele. Pelo jeito o antigo dono nunca usou. A caixa também muito, muito nova. Foi eB? Foi eB. Ah, nunca usou. Olha só. O plástico original. Só usou o micro. É. Não tem descarte de boot MS-DOS aqui em algum lugar, não? Será que aqui dentro do manual... Era. Tinha. Aqui, ó. Ó. Tem a pressourinha. Ele deve entrar tipo DOC, né? É. Olha só. Eu posso afirmar que realmente... É. É bem ali. Deve ter uns parafusos para prender. Ó. Interessante. Ele tem esse encaixe na frente. E atrás, ele continua teno, como se fosse em chain. Então você pode colocar mais algum tipo de acessório atrás. Tipo... Vai alongando até um quilômetro. Tipo a expansão do Texas, do TI-99. É o mesmo esquema. Você... Bota o sintetizador de voz... E tem um conector igual no outro lado. ...e toda velocidade máxima de 26 dólares. Essa classe de navios de guerra se tornou um oponente temível. Em 1934, mais dois navios da classe Doidland foram lançados. O Admiral Scheer e o Crafty K. O Coraçado de Bolsa se tornou todo mundo, porque ele era veloz bastante para fugir de qualquer um. E poderoso bastante para acabar com uma esquadra protegida por um forte cantador. É, é algo do tipo. Eu não estou querendo forçar a primeira vez, não. É. Ok. É algo do tipo. É. Fissurinha. E velocidade suficiente para sobrepujar qualquer um dos torpedeiros que ainda existem. Interessante. Melhor deixar quieto, né? É. É. O que tinha bem... Realmente nunca foi usado. Ah, vamos fazer uma correção. Esse não é o IBM 5155. O IBM 5155 era o All-in-One com monitor de tubo. Esse é o Portable. Uma espécie de mito tinha uma capacidade de armazenar, no pequeno casco, não apenas combustível, mas também energia para poder operar a 16 mil quilômetros de casa e ainda ser capaz de afundar o navio. Eu fechei o negócio e... Os dois botões aqui embaixo, ó. Ah, tá. Cadê o outro? Ah, tá aqui. Ah... Aperta aí. Claro. Certo. Mas em 13 de dezembro de 1939, essa reputação foi posta à prova, quando os atores ingleses dos arredores do Porto do Botemideão cercaram o Grasspeed. Neste evento, chamado a Batalha do Rio... Do jeito que está, só com um Basic Resident, sem disco de boot, não tem jeito. Mas o Grasspeed tinha um grande problema de projeto. Sua blindagem foi... Ah... Eram poucos mitos da IBM que vinham com um Basic em ROM. Só os primeiros. Por mais que o Grasspeed tivesse canhões bem grandes, era pouco cuidado para enfrentar um cruzador trinqueiro. E nunca imaginou enfrentar um navio com tanta força... Sacou aí o esquema? Ah... Ah... Agora sim. Vamos aí, para abrir. Só apertar. Com a impressora ligada, dois drives... Essa é a nova impressora portátil da HP. Ah... Está longe não. Está longe não. Está muito perto. É um dedo a mais de largura e só. Só que essa aí não faz formulário contínuo. É... Isso é verdade. É um defeito da nova impressora, mas... É... Essas coisas novas, chatas... É... 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 É...